Aquina está aprendendo a criar seus próprios filhotes, assim como sua mãe a criou. Sua mãe sempre colocou a família em primeiro lugar. Duas mães, mas apenas uma presa. Kali sabe o que se aproxima. Ela não terá que enfrentar apenas uma hiena, e sim um exército que virá atrás de sua rainha.